E então meu vídeo pessoal eu estou de volta, olá, eu estou de volta, André Oliveira TV é o melhor que você vê, alé alé Olá pessoal eu estou de volta aqui com os vídeos, já tem muita aula de novo e vai haver mais vídeos no canal pessoal Isto é só um vídeo de aviso que vou voltar ao canal, gostava que vocês me dessem ideias para fazer vídeos Também gosto de ouvir os meus inscritos, obrigado por já ter chegado aos 90 inscritos Vamos lá tentar bater a meta de 100 subs mais uma vez, eu sei que nós conseguimos pessoal E os horários agora vão ser, vou tentar fazer um vídeo por semana, pelo menos um vídeo por semana E as vezes uma livezinha, está vendo pessoal, as vezes uma livezinha Quando for live eu aviso-vos que é no domingo, normalmente vai ser sempre ao domingo Vai ser muito raro abrir muitos dias, eu aviso-vos e eu digo uma livezinha E também dizem ai que é que querem no live, que agora tenho um tal adesito novo e agora vai haver mais vídeos Então se inscrevam-se nos canais que eu há muito tempo a não dizer Na Joana, esse é um canal novo, eu nem sei bem o nome mas acho que é Joana Martins Salve erro o nome do canal dela, mas eu depois boto ai nos canais, os canais que eu recomendo ai Depois na minha página do Youtube, no David Plicano, no Zpower, no Zfest, são novos canais que eu vou meter ai para vocês se inscreverem É assim este vídeo, é pequenino, é curto mas também peço desculpa por estar a deixar muito tempo sem verem vídeos Ok pessoal, peço desculpa deixem o vosso like, apoiem o canal, subscrevam-me, vamos tentar chegar aos 100 e subes uma meta de 5 likes E não se esqueçam de ir ao meu facebook, André Oliveira e ao meu instagram ao 739366 Obrigado e... VOU! 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 VOU!